Na NBA temos alguns baixinhos que conseguiram ir contra todas as probabilidades, liderando a liga em fundamentos, onde geralmente são os grandalhões que se destacam, mostrando que enquadra o que importa é a sua garra e as suas habilidades, e não a sua altura. Compensar na sua baixa estatura com um grande QI de basquete, para usar os seus atributos físicos ao seu favor, por serem mais inteligentes e rápidos em quadra, entrando para o livro dos recortes, inclusive. E hoje iremos falar dos baixinhos da NBA que conseguiram liderar a liga nos fundamentos do basquete. Salve manos e minas do basca, meu nome é Vinícius e sejam todos bem-vindos ao canal. Por mais que haja uma total preferência por jogadores altos na NBA, os baixinhos que possuem excelentes fundamentos no basquete, são muito apreciados por todos os times, pois eles conseguem fazer o seu basquete se sobressair ao ponto da sua altura, não ser um problema ou uma desvantagem comparado a jogadores maiores do que eles. Então imagine o quão diferenciado esses caras são por conseguir se sobressair na NBA, mesmo sendo considerados baixinhos para os padrones da liga, onde não necessariamente são os mais baixos da sua posição ou da história, mas sem dúvida, são os mais habilidosos que já vimos em ação. Mostrando que no final das contas, a altura pode até ser importante, mas nem de longe é o que vai definir o seu futuro no esporte, muito menos é isso que vai te impedir de se destacar entre os maiores atletas do mundo. Agora um pequeno gesto que tem um grande poder é o seu like, que ajuda a gente no crescimento do canal. Assim como a sua inscrição te deixa por dentro de tudo que rola aqui na vila, onde temos conteúdos que vão desde vlogs, tutoriais e vídeos de fato e curiosidades como esse. Sem mais uma ação, solta a vinheta e bora pro vídeo. Allen Iverson, o baixinho pontuador. Ele que amplamente conhecido pelos seus dribles, e que foi o terror dos seus defensores por fazer dos seus crossovers uma obra de arte. Allen Iverson desde o high school já se destacava no basquete, mas quase não entrou na NBA, e o motivo disso não foi por conta da sua altura, e sim por um problema com a justiça americana, em um caso bem polêmico, onde por muito pouco não deu fim à carreira de um dos maiores atletas que já vimos. E após passar por todo esse pesadelo, conseguiu realizar o sonho de ingressar na NBA. Inclusive, sendo a primeira escolha do draft de 96 pelo Philadelphia Seven Sixers. Se tornando uma das poucas primeiras escolhas com menos de 1,90m. E o armador de apenas 1,83m de altura, já chegou na liga mostrando que era um cestinha nada. Tanto que na sua primeira temporada, tinha as impressionantes médias de 23 pontos por partida, onde era capaz de pontuar em cima de qualquer um que tivesse a missão de marcá-lo. Mesmo que fosse um renomado defensor. E graças ao seu ball handle, que lhe permitia fazer jogadas incríveis, fez com que o baixinho liderasse a liga por 4 temporadas. Onde temos que ressaltar que dessas 3, ele teve médias acima de 30 pontos por partida. Um feito realmente surpreendente. Ainda mais quando paramos para pensar que na maioria das vezes, ele era um dos jogadores mais baixos em quadra. Mas conseguiu achar uma forma de usar a sua velocidade e controle de bola para tirar vantagem de marcadores mais altos do que ele. Escrevendo seu nome na história, por ser um dos jogadores mais indefensáveis que a liga já viu. Charles Barkley, o baixinho reboteiro. Um jogador conhecido por ser muito intenso em quadra. Sendo muito agressivo tanto no ataque quanto na defesa. Ele foi a quinta escolha do lendário draft de 84, pelo Philadelphia Seven Sixers. E de lá saiu caras como Michael Jordan, Raquinho Lajorum e John Stockton. E isso fez com que o astro do Fila jogasse contra os melhores jogadores de todos os tempos. Mas o que chama atenção é que com apenas 1,98m de altura, ele não jogava de ala armador ou de ala. E sim, jogava nas posições 4 e 5, sendo uma das áreas dominada pelos grandalhões acima de 2,5m de altura. Porém, a sua incrível explosão e força física fazia com que ele fosse o terror dos seus adversários. Tendo como marca registrada ser muito agressivo em suas infiltrações. Mas por ser um excelente protetor do garrafão também, conseguindo bloquear e contestar jogadores ainda mais altos do que ele. E alguns desses de forma icônica. Mas de todas essas habilidades, talvez a mais notável era sua capacidade em brigar por rebotes. Onde não preciso dizer que na maioria das vezes, ele disputava com caras bem mais altos do que ele. E que na sua terceira temporada, teve as impressionantes médias de 14 rebotes por jogo. Liderando a liga nesse fundamento. E apesar de ter conseguido realizar esse feito apenas uma vez, ele durante toda a sua carreira, teve médias acima de 11 rebotes por partida. Algo difícil de ser visto, até mesmo pelos melhores pivôs. Trifon, o baixinho garçom. Ele que possui os conceitos clássicos da posição de armador. Sempre priorizando fazer bons passes para os seus companheiros de time. Ele foi a quarta escolha do draft de 2005, pelo atual New Orleans Pelicans. E desde as suas primeiras temporadas, já encantava a liga. Com as suas jogadas plásticas e inteligentes. O armador de 1,83m, possui uma leitura de jogo como poucos. E que aliado ao seu incrível controle de bola, fez disso uma das suas marcas registradas. Por todas as franquias por onde passou. E algumas são de tirar o fôlego. E o que mais chama a atenção, é que nas suas 16 temporadas, ele mantém médias de 9 assistências por jogo. Algo cada vez mais raro entre os armadores da atualidade. E conseguiu até o momento, liderar a liga 4 vezes nesse fundamento. Sendo 2 vezes pelo New Orleans Pelicans, e 2 vezes pelo Clippers. Onde, em ambas ocasiões, liderou por duas temporadas seguidas. Sendo atualmente o quinto jogador com o maior número de assistências na história da NBA. Um clube bem celeste, que conta com caras como John Stockton, Steve Nash e Jason Kidd. Deu Wallace, o pivô baixinho. Ele que era um dos mais temidos pelos seus rivais quando entrava no garrafão. Pois era um pivô conhecido por ser implacável nessa zona. Deu Wallace se inscreveu no draft de 96. Porém, ele sequer chegou a ser escolhido. Algo que provou ser um erro dos olheiros da época. Afinal, perderam a chance de terem seu eleito um excelente defensor. E o pivô de apenas 2,6 metros de altura conseguiu fechar um contrato com o time da NBA. Porém, demorou alguns anos para se tornar esse cara que nós conhecemos hoje. Ou seja, um cara durão e famoso pelo seu trabalho defensivo. E foi no Detroit Pistols, aos 27 anos de idade, que ele começou a se destacar. Principalmente pelos seus blocos. Onde, inclusive, ele fez um triplo-duplo com o Tokus. Contra o Milwaukee Bucks. Um feito que se repetiu contra o Miami Heat anos depois. E sendo um dos pivôs mais baixos, conseguia se sobressair dentro do garrafão graças a sua agilidade e atletismo. Conseguindo bloquear seus adversários de várias formas possíveis. E conseguiu liderar a liga uma vez nesse fundamento. Que é amplamente dominada por caras com mais de 2,10 metros de altura. Mas que durante toda a sua carreira, sempre teve médias aí de 2 blocos por partida. Algo que explica o motivo dessa lenda ter ganhado 4 vezes o prêmio de defensor do ano. Igualando o feito de ninguém menos e ninguém mais do que de Kambi Mutombo. Fora ter sido uma das peças-chave para o título do Detroit Pistols em 2004. Chris Paul, o batedor de carteira. Um jogador que, como vimos, é muito versátil e inteligente. E usa o seu QI de basquete não só no ataque, mas na defesa também. Quando falamos que ele é um armador de elite, não estamos brincando. Afinal, são poucos que conseguem ser tão complexos. Tanto no ataque, quanto na defesa. Principalmente os mais baixinhos. Que conseguem com maestria antecipar e prever as jogadas e linha de passe dos seus adversários. Conseguindo interceptar e fazer belos roubos de bola. Algo que simplesmente o torna o jogador que mais liderou a liga em roubos de bola. Somando a total 6 vezes até o momento. E esse aí não é apenas entre os mais baixinhos. E sim os de todas as alturas. Sendo também um jogador em atividade com o maior número de bolas roubadas. E o quinto no ranking geral da NBA. Algo no mínimo surpreendente. Já que nessa lista tem caras como John Stockton, Michael Jordan e Gary Payton. O intuito desse vídeo foi pra mostrar que a altura é sim importante no basquete. Mas o que faz você se destacar é a sua inteligência e o seu talento. Então se você curtiu o vídeo, não esquece de já deixar o like aí. Pro YouTube entender que vocês gostaram do nosso conteúdo. E assim ele nos recomende para mais fãs de basquete. E eu vou encerrando por aqui, mas continuem nos assistindo nos cards que estão aparecendo aqui na tela. E falou!